Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Nesta dica de Minecraft, irei demonstrar como você pode fazer chover dentro do mundo no Minecraft, através de comando. Para isso, vamos criar um novo mundo para demonstrar como você pode ativar a opção permitir comandos durante a criação do mundo. Clique em um jogador, escolha o nome para o seu novo mundo. E após escolher, procure pela opção permitir comandos. Clique sobre esta opção para alternar para sim. E após, clique em criar mundo, caso queira poderá configurar as demais opções. Em meu caso, vou clicar em não para entrar em um mundo sem a opção de permitir comandos e demonstrar como você pode ativar esta opção em um mundo já criado. E após criar o mundo com a opção permitir comandos ativada, pressione a letra T em seu teclado. Será aberta uma opção para digitar o comando. Vamos digitar o seguinte comando, barra. Após digitar este comando, pressione Enter para iniciar a chuva em seu Minecraft. Reparem que apareceu um erro em meu Minecraft, pois a opção comando está desativada. Se eu pressionar Enter, irá retornar uma mensagem de erro. Para ativar a opção de permitir comandos com o mundo já criado, deverei pressionar a tecla ESC em meu teclado. Na tela de menu do jogo, procure a opção abrir para LAN. Clique sobre ela. Dentro das definições, clique em permitir comandos. E após, clique na opção iniciar mundo em LAN. Poderá acontecer de o Windows exibir uma mensagem do Parel Hall. Clique na opção permitir. E após permitir, vamos pressionar a letra T em nosso teclado. Neste momento, poderemos digitar o comando, que irá funcionar corretamente. Após digitar o comando, pressione Enter. Será exibida a mensagem, o tempo foi definido para a chuva. E a chuva irá iniciar. E para encerrarmos a chuva em nosso jogo, vamos pressionar novamente a letra T no teclado. Digitar o seguinte comando, barra investida. Após digitar o comando, pressione Enter. Será exibida a mensagem, o tempo foi definido para limpo. Vou deixar os dois comandos para chuva e para limpar a chuva na descrição deste vídeo. E através da tela de comando, você poderá fazer diversas outras coisas em seu Minecraft. E esta foi mais uma dica rápida do canal Infodesvenda sobre Minecraft. Espero que tenha gostado. Caso tenha gostado, se inscreva em nosso canal para acompanhar diversas outras dicas sobre Minecraft. Minecraft.